É muito fácil trabalhar com o Dr. André Ventura. Ela é uma pessoa super inteligente e, acima de tudo, trata-nos, nós, assessores, como pessoas que somos e não apenas como meros funcionários. Trabalhar com o Dr. André Ventura é muito bom. É uma pessoa que tem muita dinâmica, que sabe aquilo que quer e consegue transmitir ao grupo aquilo que o país precisa. Trabalhar com o Dr. André Ventura é extremamente motivador porque é a pessoa que tem em si mesma, senta em si próprio, a capacidade e a missão de transformar Portugal e melhorar a vida dos portugueses. É muito exigente, mas extremamente motivador. É, no mínimo, desafiante. É muito desafiante trabalhar com alguém com uma genialidade tão grande, genialidade ao nível político, ao nível intelectual, que nos desafia diariamente e a cada hora para respondermos das mais diversas maneiras. E acaba por ser também, para além de desafiante, muito estimulante, porque temos que estar sempre em cima dos assuntos e sempre a fazer o melhor que sabemos e que podemos, portanto, eu diria que é espetacular. Trabalhar com o Dr. André Ventura é um grande desafio e uma grande, grande responsabilidade. Trabalhar com o Dr. André Ventura é uma honra, acima de tudo, um desafio permanente e muito gratificante. É muito simples, é uma pessoa muito inteligente, sabe o que quer, as pessoas que sabem o que quer conseguem muito facilmente transmitir o que precisam e é muito facilmente trabalhar com o Dr. André. Aliás, eu já conheço o Dr. André há bastante tempo e desde o primeiro encontro de equipe ficámos bons amigos. Não tenho, tenho como uma pessoa extremamente fácil com quem trabalhar, extremamente simples, extremamente inteligente. É muito bom trabalhar com o Dr. André. Trabalhar com o Dr. André Ventura, antes de mais, para mim, é um privilégio. Fazer a possibilidade de estar ao lado do homem que vai mudar Portugal e colocar o socialismo e todas as pessoas que estão ao serviço do socialismo no caixote de lixo da história. Por isso, é uma responsabilidade estar ao lado de ele e dar a vida por este projeto. Porque se este projeto falhar, Portugal não vai ter mais solução. Trabalhar com o Dr. André Ventura é, de facto, uma experiência ótima para todos os que fazem parte desta casa e deste gabinete. É exigência, é rigor, é seriedade e é apoio dado quer pelo nosso líder, André Ventura, quer para todos os assessores que trabalham conosco. Trabalhar com o Dr. André Ventura é, de facto, vou dizer mesmo assim, fabuloso porque ao longo da minha experiência política eu deparei-me como uma pessoa que, de facto, tem uma capacidade política acima da média e, para mim, de facto, é um privilégio de trabalhar. Acho que está à vista de todos. Os números mostram que há muito tempo que fazia falta alguém como o André Ventura na política. Alguém corajoso, que diga as verdades, que não tenha medo do sistema, que não tenha medo de enfrentar o sistema. Ele deixa isso muito claro. É preciso mudar Portugal e para isso é preciso ter coragem. E ele tem exatamente o que é preciso, a coragem e a vontade de mudar Portugal. André Ventura na política nacional é uma pessoa que fazia falta à política nacional. Fazia falta porquê? Porque é o único homem que consegue, dentro do Parlamento, e transpor para fora do Parlamento, para o país, as ideias que os portugueses querem ouvir, as ideias que são precisas para o país no seu jornal. É exatamente a capacidade que tem de ser a única pessoa, talvez, que possa efetivamente transformar Portugal e a vida dos portugueses. É extremamente... É único nele. Não conheço mais ninguém hoje em dia que tenha essa vontade 24 horas por dia. Ele é único em termos políticos e a importância dele, neste momento, é tão grande como ser o único opositor político em Portugal e com a característica de ser o único opositor político de uma maioria no Parlamento. Portanto, é alguém que sabe que está a lutar contra muitos, mas não tem medo de os enfrentar. Portanto, é sem dúvida, neste momento, a figura política mais importante em Portugal, sem dúvida nenhuma. É importante porque é o único que é capaz de dar a esperança que os portugueses precisam e o único que é capaz de ter a força e a capacidade e a coragem de transformar Portugal. Eu acho que, neste momento, o André é a única pessoa que existe dentro da esfera política com a fé que é preciso para mudar e transformar, em definitivo, pela comunidade do nosso país. O André é uma pedrada no chato para a política nacional. Daí a minha alteração em termos de paradigma que resulta, não só do aparecimento do Chega, com o André Ventura, e o Chega, sem o André Ventura, não existiria, certamente, mas também porque era necessário mudar o país. O país está num lugar só, está completamente numa entrofia da qual não consegue sair e era necessário fazer a mão de casa. O André é único. Eu venho do Partido Pessoal para a Vida, falei e convivi com muitos dúvidos partidários dos outros partidos e nunca encontrei nenhum político, nenhum líder como André Ventura, porque ele não faz nada, nem diz nada que não atreve e que o pessoal não seja disposto a morrer. Nisso, mais de nenhum político tem esta coragem, esta determinação para ofender. André Ventura, presumo que seja, aliás, tenho a certeza que é o líder, o único líder, o único partido que consegue fazer oposição a este governo, a oposição a este sistema e que Portugal precisa e é o único caminho que tem é escolher André Ventura para Primeiro-Ministro deste país. Acho que é fulcral a importância do André porque é, de facto, muda a página em relação ao que é a imagem do político português, porque, pela sua credibilidade, pela sua frontalidade, por falar muitas vezes aquilo que os portugueses, a sua maioria, sentem. E, portanto, é daí a grande visão que ele tem dos problemas e, de facto, é um homem onde se pode acreditar e é convencido que significa um futuro líder para este país que tanto precisamos.